O ano é 2023 e temos pessoas reais imitando personagens de jogos que realizam movimentos em loop em troca de moedinha no TikTok. Essa definitivamente não é a ideia de futuro que eu achei que eu estaria vivendo quando eu era criança. Porque assim, do nada, um monte de gente começou a fazer live no TikTok. Gente anônima e gente famosa. Como eu vim para aqui, meu Deus, eu só tenho seis anos. Realmente, é só fazer assim, ó, na frente do celular pra ganhar em dólares sem sair de casa? É assim mesmo? Eu já te adianto. Que não, ó, pra sua surpresa, né? Nossa! Quem diria que com pouquíssimas habilidades e apenas um celular na mão eu conseguiria garantir o aluguel desse mês, não é mesmo? Esse povo que fala que tá ganhando dinheiro, eles não são inocentes. Claro que tem muita grana rolando no meio, mas não é pra todo mundo. E isso tá com os dias contados. E aí eu queria que a gente conversasse sobre esse assunto que me assusta só um pouco. Quem vai te apresentar tudo isso sou eu, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais que importam. E é importante você seguir todas elas, porque elas formam um ecossistema. Automaticamente, você se torna um cristal. E com seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando. Será que eu posso trocar minha introdução e, sei lá, colocar uns cristais assim? Ai gente, mandem emoji de cristal. A cada emoji de cristal, eu vou... Brilho! Primeiro, vamos começar entendendo o que é um NPC. NPC é um Non-Playable Character. Que nada mais é do que um personagem dentro de um jogo que fica em looping, com o mesmo movimento. E é um personagem que você não tem controle sobre ele. Ou seja, você não escolhe jogar com ele. Ele só tá ali como coadjuvante na sua história dentro do jogo. Às vezes ele te dá uma missão. Às vezes ele fala onde você tem que ir. E aí o povo começou a ficar meio que aficionado, né? Nesse tipo de movimentação desse personagem. Vale dizer que essas lives não surgiram no TikTok. Quem é mais envolvido nessa comunidade sabe que já existiam outras plataformas que tinha gente fazendo esse tipo de... Não vou falar nem conteúdo. Entretenimento. Mas esse tipo de live ficou muito famoso especificamente no TikTok pela promessa de dinheiro fácil. E aí deu muito mais força e popularidade pra esse fenômeno. Claro que eu não seria capaz de vir num vídeo falar com você sobre esse assunto e ignorar a questão de ter um quê de fetiche. Um quê de ser dono sobre a outra pessoa porque ela reage a partir do que você dá pra ela. E tem uma troca financeira aí. Sem se contar a precarização do dinheiro. O tédio. A capitalização do ridículo. Topa tudo por dinheiro. Tudo isso disfarçado de entretenimento. Eu tenho uma teoria que a gente tá vivendo a época da cultura do absurdo. Quero trazer um vídeo só sobre isso aqui pro canal. Mas enfim, voltando aos NPCs. Tem uma grande discussão rolando que é... Ai, eu sou muito mais uma live de NPC. E daí que eu tô sendo ridícula. Pelo menos eu não preciso me sujeitar a uma CLT. Gente, no final das contas eu não vou puxar saco de ninguém. Porque os donos, independente de qual empresa que seja, seja a que tá lá assinando a sua CLT, seja o TikTok, eles sempre vão enriquecer as custas de outras pessoas. A única opção que você tem é quem você vai deixar rico. Claro que é sempre bom levantar discussões sobre CLT, porque elas são muito bem fundadas, inclusive. Que se a gente for pensar, o trabalho vai ficando cada vez mais complexo. Todo dia a gente vê que tal tipo de trabalho vai ser substituído pelas máquinas, pela inteligência artificial. E os trabalhos que não vão ser substituídos por máquina ou inteligência artificial, eles vão ficando cada vez mais complexos e exigentes. E pior, o salário cada vez menor e o preço das coisas cada vez maior. Essa conta não fecha, né? Por isso que a gente tem que discutir sobre esse assunto. E no final das contas o que sobra pra gente, o que diz respeito a você e eu é... Onde que fica a motivação num mundo que está em colapso? A resposta é fazer live no TikTok de NPC. Com um grande número de pessoas sendo seduzido pela promessa de dinheiro fácil, saiu do controle. E a quantidade de lives com esse tipo de entretenimento estourou a bolha. E cada um vai colocando seu tempero próprio quando vai reagir nessas lives. Eu queria reagir com você a alguns desses exemplos. Por que, gente? Assina minha carteira. Assina minha carteira. Vale, refeição. Nham, nham, nham. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Que dobro. É assim, sabe? Ele que ganha dinheiro. Hum, fale, Tony. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. O tanto de rosa, o tanto que você tem que falar. A pessoa quer ouvir o que ela está dando. Ela quer ouvir reato, o tic-tac. Obrigado pela rosa. Isso daqui, ó. Esse negócio é um retardício que as pessoas fazem. Não conta pra mãe. Obrigado pela rosa. Ganha dinheiro. Caras, pulo bravo. O filtro, ele traz uma camada ainda mais complexa, né? Pra esse vídeo. Esse aqui me quebra, viu? Esse aqui me quebra. Pode vir dar um presentinho? Quer pra mim tomar uma cachada? Hã? Eu gosto de como ele traduziu a maquiagem das meninas que se maquiam pra fazer esse tipo de live. A maquiagem tipo da Beli Belinha. Olha, rende um estudo de semiótica que eu vou te contar. Detalhe que essas reações, elas são geradas a partir do que você recebe lá na live. Porque o polvo dá tipo uma moeda. Que é, na verdade, o presente. Esse presente acompanha um desenho, um ícone. E aí a reação vai de acordo. Ah, e tem um milho, um nhaque, nhaque. Tá me entendendo? Esses presentes são comprados por quem tá assistindo essa live. E é assim que a pessoa que tá lá fazendo a live acumula dinheiro. Quanto mais presente, mais ela pode trocar por dinheiro, money, em dólar. Pra gastar fora do TikTok. Ou dentro do TikTok também, né? Faz o que você quiser com esse dinheiro. Na verdade, um presente está valorado em 0,01 centavos dentro do TikTok. Mas a plataforma toma metade dos seus lucros para o próprio bolso dela. Tá me entendendo que você tá lá fazendo a sua live. Mas quem tá enriquecendo mesmo é o TikTok. Você tá recebendo só uma mexaria. E aí o Júnior Caldeirão, inclusive, resolveu explicar sobre o assunto. E aí ele foi bem transparente sobre quanto ele ganhou fazendo essas lives. Quanto que eu ganhei em dois dias de live. Dois dias de live. Aqui no TikTok. Vocês viram que eu fiz live de NPC durante dois dias. Eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu ganhei. Lembrando que eu já fazia live antes, gente. Passando humilhações piores que essa. Mas vamos lá, vamos lá. Quanto foi que eu ganhei? Na live passada, gente. Eu fiz 41 mil diamantes. Tá? Em uma hora. Nessa live de ontem, eu fiz 76 mil diamantes. Gente, isso aqui eu me lascava o mês todo pra ganhar. Ah, eu ganhei uma live de uma hora. É, é, é. Então vamos lá, gente. Cada moedinha, cada diamantezinho desse aqui que você ganha moedinha que se converte em diamante. Tá vendo aqui? Vocês mandam moedinha pra gente, só que a gente recebe diamante. Então cada diamante desse vale 0,01 centavo. Só que o TikTok lindo, bonito, gostoso, fica com metade disso. Então no líquido líquido, cada um vai valer 0,005 centavos de dólar. Entenderam? Então qual é a conta que você vai fazer? Você vai pegar 76,600 vezes 0,005 centavos de dólar, que é igual a 383 dólar, vezes 493, que tá o dólar atual da gente, tá? Que vai dar esse valor aqui. 1.888,19 centavos. 1.800 reais é muito dinheiro. Vamos supor que eu faça 1.800 reais todo dia. É aí que mora o perigo, tá? Porque pra você fazer 1.888 reais todos os dias numa live no TikTok, primeiro é cansativo, segundo que não há garantia de você repetir esses resultados. Então, faça uma vista bastante grossa sobre os números que ele vai apresentar a partir desse momento. Vai dar 54 mil em um mês. Gente, não, né? A gente sabe que, assim, pode acontecer, mas as chances são baixíssimas. Sem se contar que não basta só a pessoa ter saco suficiente pra fazer isso por 30 dias, mas também quem que vai assistir, né? Mas, de novo, isso tudo pode acontecer, porque o fato de uma pessoa ganhar 1.800 reais só numa live, imitando um personagem de jogo em loop. Mas, brincadeiras à parte, gente, não se iluda. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas não vai dar dinheiro pra todo mundo. O TikTok fica com 50% dos presentes que você ganha. Sem contar que o TikTok já está limitando as pessoas que estão fazendo esse tipo de live. Porque o TikTok não quer te dar dinheiro. Ele quer sugar o seu dinheiro. Mas te dar, ele não quer. O TikTok é muito ruim, é todo. Eu gosto que o Junior Caldeirão, ele é bem transparente. Não é a primeira vez que ele fala sobre os ganhos que ele tem na plataforma. E que o TikTok remunera muito abaixo do valor que os criadores rendem pra plataforma. Muita gente tem falado que os ganhos chegam a 50 mil reais por dia, dependendo do tempo que essas pessoas ficam lá fazendo live. Gente, essas coisas de internet, eu sou um criador de conteúdo aqui há bastante tempo. E o que eu te falo com a consciência mais tranquila de todas é que não se deixe enganar por esses números inflados. Não é uma coisa mágica de você chegar na plataforma e, nossa, os números vêm, sabe? Tem vários jeitos de atrair números. Ou você viraliza, ou você faz um conteúdo constante e vai crescendo com constância. Pode acontecer de você viralizar, mas não é garantia. Você vai crescendo esses números ao longo do tempo, etc. Criando ali uma reputação, né? Uma relação. O que eu quero dizer? Não, acho que você vai entrar em live e, magicamente, aparecer mil e oitocentos reais na sua conta lá no TikTok pra você sacar. Tá? Eu acho justo eu, como criador de conteúdo, falar isso pra você. Assim como o Junior Caldeirão. Inclusive, uma das mais famosas que se destaca nesse nicho nas redes sociais é a Pink Doll. Essa é a alcunha de uma canadense, a Feda Sinon, que usa esse nome e começou a fazer esse tipo de live nesse ano. Ela já tinha trabalhado como stripper, em uma empresa que terceiriza a limpeza. Mas agora ela falou que essas lives são a profissão dela. E além de reagir aos presentes que ela recebe, ela também faz pipoca com a chapinha. Você vê que são vários talentos ali, né? E ela é realmente muito boa. Eu gosto muito da reação do balão, tá? E o mais interessante é que, quando ela quebra o personagem, ela é completamente diferente. Você vê que ela tem ali um trabalho de atuação, né? Encarnou o personagem. Eu acho que tem que ter uma observação muito forte de mundo real, sabe? Antes da Pink Doll, tem uma que já estava mais estabelecida, que é a Ohio Queen. Ela faz live desde 2021. E eu queria comparar a live dela com o mocinho do Corote. A Ohio, ela é realmente... Nossa, ela entrega muita atuação, tá? E é a maquiagem, é a luz. Eu fiquei impressionado com o talento da diva. Gente, eu acho ela muito boa, de verdade. Tão boa que ela, inclusive, já foi reconhecida pelo TikTok. Ela ganhou um prêmio pelo trabalho que ela executa na plataforma. Então, quando a gente tem a Ohio Queen... E chega lá no mocinho do Corote... Você vê que a gente foi perdendo várias coisas, mas uma coisa se manteve, né? A linguagem da maquiagem e a linguagem corporal. Além disso, tem outra pessoa que deu muito bafafá aqui no Brasil, fazendo esse tipo de live, que foi o Felca. O Felca já era criador de conteúdo e ele viralizou recentemente, porque ele fez o teste com a base da Virginia. E aí ele resolveu fazer uma live em estilo bem paródia. E ele se surpreendeu com o valor que ele levantou em tão pouco tempo. E aí, claro que ele aproveitou essa onda e continuou fazendo essa live. Já tava ali mesmo, né? E tava ganhando dinheiro, assim, muito... fácil. Do que do tomate, mil milhos. Eu quero morrer. Violão. Tcham, tcham, tcham. Ó, só um cara deu 1.214 milhos. E sobre o assunto, ele disse o seguinte, abre aspas. Eu não ganho nem 10% do que estão falando, mas chega a 4 dígitos de dinheiro por live. Isso pra mim é um absurdo. Quando eu estou fazendo live, dá pra ver quem doou mais. Eu vi gente que chegou a doar mais de mil reais em uma live. Eu imagino que essa pessoa seja muito abastada ou não seja tão responsável. Mas estou dando um exemplo excepcional. Esse excepcional, acho que é o exemplo dele, é fora do comum, tá? E aí, ele abriu um perfil no TikTok e conseguiu um milhão de seguidores em pouquíssimos dias. E pra divulgar a intenção dele na plataforma, ele postou esse vídeo. Bom, eu vou estar fazendo live aqui todo dia, tá? Todos os dias, até o fim da minha vida. Até o dia da minha morte. Eu me encontrei nisso daqui. Até o sétimo chamado. Eu espero todos vocês aqui comigo. Eu vou estar citando uma porção de frutas, legumes. Vocês não têm noção do tanto de frutas que eu vou citar. Tá bom? Amo muito todos vocês, todos os dias. Aqui comigo. Lives. Estourou tanto a bolha e fez tanto rebuliço lá no TikTok que, inclusive, agora, os espectadores dessas lives estão criando rixa de liveiros de NPC. Tem uma, inclusive, que assim, não quero citar nomes, só pra você não ficar tão perdido aí na sua casa. Ela leva um pássaro no nome dela. E assim... Eu só sei que a gatinha, ela fez um pronunciamento oficial. Ela tava lá batendo no peito que ela é famosa sim, que ela começou antes, que ela não aceita comparações. Eu só sei que como uma pessoa famosa, eu venho dizer a vocês que chega. Todo NPC que estiver começando agora tem que passar pelo mesmo, tá? Me remunerar com metade. Eu queria dizer que antes de você decidir iniciar, tem que pedir a minha autorização, tá? Pra mim ver se eu permito ou não. Você vê que cria um pouco ali de surto, né? É estranho? Sim. É um surto coletivo? Também. Eu julgo? Não sei. Porque o próprio Júnior Caldeirão apareceu lá em uma live e ele falou assim, gente, vai dormir pra trabalhar no dia seguinte, que vocês estão nessa live aqui dando presente pra mim. Eu só me pergunto como que a gente chegou até aqui, sabe? Tipo assim, quem tá fazendo essas lives, ok, tá ganhando dinheiro. Mas e quem tá assistindo? Tá ganhando o quê? Tá pagando, sabe? Pra dar presente pra essas pessoas que tão lá, usando o tempo delas pra fazer esse tipo de live. Eu falei que eu não ia julgar, mas enfim. Eu queria saber o que as pessoas ganham assistindo. Inclusive, tem gente que apela, tá? Quando faz esse tipo de live. Sim, vou falar da menina do Cuscuz. E ela já é famosa há algum tempo, tá? No final das contas, eu acho que assim... O que você tá fazendo, né? Contanto que você ganha dinheiro. Se você tá de boa com isso, vai fundo. Só que vai virando uma coisa assim... Lembra que eu falei que as pessoas vão extrapolando? E vai criando reações muito próprias? Sabe o que que me irrita no TikTok? É que tudo é muito repetitivo. E me cansa muito rápido. E tem gente que assim, se esforça e começa a suar. Pra se expor a esse tipo de coisa. Almir. Ai, não, galera. E o povo dá presente, né? Pelo amor de Deus, aí também não, galera. Aí já é de mãe, né? Tem gente que faz isso com também muito carisma. Eu quero aqui enaltecer a Fraimes, que fez uma referência ao milho e ao mate da Larissa Manoela. E que rendeu uma publi pra gatinha. Pra você ver que tem gente que tá assim, lucrando e muito com isso. Ai, meu Deus, milho! Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho, o mate? Ai, meu Deus, milho! 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 Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho? Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho? Pai, você me dá dinheiro pra eu comprar o milho, o mate? O milho, o mate? O milho, o mate? Pai, você me dá... Milho, o mate? Ai, meu Deus, não dá! Gente, sigam a Fraymes, tá? O conteúdo dela é muito bom. Pra mim, o que bate muito é assim, como são os bastidores desse conteúdo? E tem, inclusive, gente que tá zoando isso, porque uma coisa é quando você tá assistindo no celular, outra coisa é quando tá acontecendo na vida real e tem pessoas ao seu lado, tipo... Café, né? Café, né? Ai, Deus. Sei lá, quando tá acontecendo essas lives, e nem só essas lives, né? Mas assim, os biscoiteiros, as trollagens, quando o povo tá lá contando mentira, quando traz pra realidade, eu acho que quebra um pouco a magia, né? É válido enquanto tá lá na frente do celular, mas se a gente trouxer pra realidade... Só que o fim está próximo. Se você já tava considerando uma live disso, repense. Primeiro, que já saturou. Segundo, que o próprio TikTok começou a restringir esse tipo de live acontecendo lá na plataforma, apesar de estar ganhando dinheiro com isso. E muita gente que tá fazendo esse tipo de live, tá recebendo um aviso na plataforma. Basicamente, a justificativa é que esse tipo de... Esse tipo... Nem vou falar conteúdo. Esse tipo de live manipula o engajamento do usuário. Então, assim, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, já já acaba. E acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Tanto que uma resposta a essa conduta do TikTok foi o Felco fazendo um live totalmente em silêncio. Provavelmente pra burlar esse bloqueio. O que mais surpreende é que as pessoas continuam dando presente só pela presença dele. E assim, essa promessa de dinheiro fácil sempre é certeira pra atrair pessoas. Eu fui investigar entrando no meu próprio TikTok só pra ver o que que eles estavam recomendando nesse tipo de live. E assim, tem gente lá com pouquíssimos espectadores e sem receber nenhuma moedinha. E assim, a mulher calada só... Com 79 pessoas assistindo e nenhuma moedinha. Tem outro da veinha que a veinha até colocou um delineado. Aí ela quebra o personagem toda hora, usa 3 mil óculos diferentes. E tem pouquíssimos presentes pra ela receber, apesar de 400 pessoas na live. Tem essa senhora aqui que eu fiquei com medo, tá? Que ela tá com essa máscara. As cadeiras tudo pra cima. Acho que ela tava num momento assim, esperando o chão secar depois de faxinar a casa. Se você lambeu o cotovelo, te dou rosinhas. Tem 8 pessoas na live. Esse aqui me quebrou, viu? Não sei porque ele tá com peixe na mão e toda vez que fala rosa, ele cheira o peixe. Eu consigo ver o sofrimento no olhar dele. Aí eu fico pensando assim, será que a gente tá vivendo um momento que é ok a gente ficar aplaudindo o constrangimento virtual das pessoas. Mas que é um constrangimento protegido. Porque não é o mesmo constrangimento de você tá lá fazendo isso na rua, sabe? Com pessoas reais te assistindo. Você tá fazendo pro celular pra pessoas te verem. Quando você faz isso pelo celular é como se fosse um constrangimento encapsulado. E aí ele cria uma distância. E já que é tão distante, quanto mais exagerado e absurdo, melhor é. Porque assim, na vida de todo dia, fora do celular, tá sempre todo mundo cabisbaixo. Vivendo ali o que tá acontecendo no celular. Esperando que qualquer centelha de absurdo que aconteça na realidade, você tire o celular para gravar. Mas não necessariamente você tá vivendo aquilo. E quando você assistir esse tipo de conteúdo, você tá vivendo através do que aquela pessoa está vivendo. Ao mesmo tempo que você não precisa sentir na sua própria pele. É um constrangimento artificial? Eu não sei. Chega a ser até difícil conseguir colocar isso em palavras. Mas espero que você tenha entendido. É um constrangimento que você tá vendo, mas que você não tá vivendo. Então meio que supre uma necessidade sua de não tá precisando passar por constrangimento. E aí você se sente melhor, porque quem tá passando por esse constrangimento é outra pessoa. Fui longe demais? Eu não sei. Sem se contar que tem toda uma problemática do estereótipo que se criou para as meninas que fazem esse tipo de live. Que é, em sua maioria, uma maquiagem infantilizada e os peitão pulando lá na live. Mas eu não quero entrar nessa discussão, tá? O que eu quero te perguntar é... Vale a pena um nhaque no milho por centavos de dólar? E no mais, meu cristal, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado ao apoio dos membros neste canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.